E aí meninos, tudo jóia? Nós conseguimos adentrar a indústria têxtil Onde dizem que os... Alguns agentes da Golden Dawn foram capturados pelos alemães E... peraí... Opa, nós já estamos... Enfrentando os homens aqui Ih, minha arma! Por enquanto, a arma que eu estou tendo mais disponibilidade é o lança-chamas Então, fogo neles Vamos indo, vamos indo, adentrando Aqui um dos agentes Opa, vamos amarrar o cara Opa É, meu amigo, você vai ter que se virar sozinho mesmo, porque... Opa, já tem gente aí, ó Vou usar esse... Esse canhão laser aqui, ou minha metralhadora mesmo Como se diz, vamos na ignorância, né? Subindo aos poucos Nosso medalhão... Ih, caralho Olha, ó Alemães por toda parte E... Nós temos que entrar e tentar salvar os caras aí Nossos amigos aí Nossos amigos agentes Porque... Se não, vão... Vão saber todos os nossos segredos Isso aqui do outro E se não aparecer nenhuma criatura aqui, tudo bem, né? Mas... Opa Eu estava falando, hein? Por que que eu vou falar? Por que eu vou abrir a boca? Oh, resoldado É, cara Esse cara até que não é difícil Ih, caramba Isso aí, botar o velo na posição máxima aí, né? No tiro... Como se diz Deixa eu capturar aquele cara, meu Cade ele Vem pra cá, cara Por no... Aê Aí... Nem eles aguentam a potência do tiro, meu No... No velo com a... Com aquela função, né? De potência máxima Mais gente lá em cima Tentar derrubar De qualquer jeito Já caiu, aliás E fica esperto Porque esses caras com o escudo que enche o saco Opa Amei fogo neles Morre aí, cara Vá Soldados atrás da gente Nazistas por toda parte Aê Cacilda E o que... Opa Vou... Já vou pôr meu poder aqui Não vai escapar não, cara Não vai escapar não Com esse... Tenta o seu escudo aí Pra ver se consegue... É... Driblar minha... Meu poder aqui Vocês são fácil de... Derrubar, né? A não ser quando vem... Com essas bendita granadas Que aí o negócio é... O buraco é mais embaixo E... E aí, cara Que que é isso aí? Que macumba é essa aqui, cara? Pera aí Deixa eu ver se tem mais... Ó, rapaz Que isso, meu Pegaram a mulher aqui, ó Ih, rapaz Colocaram numa roda de macumba Mesmo as velas Caraca, meu Fica escondido aí, né, ô Você também é elemento Puts Meu Eu tô falando que os alemães Querem ganhar a guerra De qualquer jeito Com macumba Com candomblé Sei lá, meu Com qualquer coisa Que estão inventando aqui Olha só Além dos... Desses aparatos de guerra Aí, não sei o que, né? Ainda tem... Um Ih Peraí que eu vou pôr o velo Vai, moça Vê se você aguenta E você, cara? Tem mais soldados? Tem E de quebra Encontramos outro Mais Mais alguém? É, mais aí Me aparece aí, rapaz E de quebra Tem mais um Agente da Golden Dawn Vamos amarrá-lo, né? Isso Vamos, companheiro Se vira sozinho aí Que Eu vou tentar dar cobertura Sai daí, soldado Não se arrisca comigo, soldado Abrindo aqui Consegui por aqui Eita Puts Parece que a gente pega o cara Na hora certa, meu Se tivesse que... Agora Vou tentar Ah, nem ele aguenta os tiros Com esse poder aqui, meu Vou reabastecer um pouquinho, né? Ah, isso Isso, medalhão Vai enchendo aí que Como se diz É nóis na fita E mais um agente preso Vamos lá, agente Vamos lá, meu amigão Esse parece ser o último Beleza Agora vamos cair fora daqui Isso Vamos voltar aqui Porque tem gente por todo o canto, né? Ah Mais um soldado Mais um soldado E já era Agora Agora vamos Afecer por esses lados aqui O negócio tá feio É por aqui mesmo Que tem que ir Mais pra... Mais pro fundo Olha aí, cara Eles estavam fazendo até... Essas bruxarias aqui Com o agente da Golden Dawn, meu Conseguimos Missão cumprida Ahn... Penetrei numa velha fábrica têxtil Onde os guardas de elite da SS Interrogavam vários... Não, três agentes da Golden Dawn Está claro que Zeta Quer saber o que a Golden Dawn Está fazendo em Einstein Consegui libertar A salvo Os agentes E espero que isso mostre Ao doutor Alexandrov Que sou confiável William B.J. Blackowitz Muito bem, meninos Terminamos mais uma parte Mas o terror continua Fui, meninos